A Rádio Mundial apresenta, programa Seu Astral, com André Mantovani. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si, mas sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Olá, bom dia, ouvintes da Mundial. Bom dia a todos que estão sintonizados aqui no programa Seu Astral. Eu sou André Mantovani e vou com você até as 10 horas da manhã, hoje, fazendo um programa especial falando de um assunto que eu gosto muito, particularmente, que é a respeito da numerologia e a sua influência kármica. A semana passada eu atendi uma ouvinte aqui pelos telefones da Mundial e essa ouvinte pediu pra que eu fizesse um programa falando a respeito de um número específico, no caso dela era o número 16, um número que é considerado, dentro da numerologia kármica, um pouco complexo. E aí eu prometi pra ela no ar que, nesta quarta-feira, eu iria falar um pouquinho da numerologia kármica. E aí você que mandou a sua pergunta lá no Instagram, no andré mantovani, arroba andré mantovani, dois nz no final, ou lá no Facebook, na minha fanpage, pode, de repente, ser escolhido. Se você não mandou, tem lá um post do programa de hoje, falando sobre o programa de hoje, um post meio lilás, meio rosa. Você pode deixar a sua pergunta com nome e data de nascimento. E se, de repente, você for o escolhido ou a escolhida, eu posso atender você. E também, se der tempo hoje, a gente abre os telefones do ouvinte. 3171-0221-3262-4490. Outra coisa, olha que legal, ontem a gente começou a nossa primeira turma de curso de baralho cigano, que é aquela turma que a gente vai fazer um curso mais longo, com encontros mais constantes. Antes, eu dava os cursos num único dia, e agora a gente diluiu esse curso para ser durante quatro encontros. E aí, a gente tem ainda algumas oportunidades. Se você quiser participar do curso de baralho cigano da turma de junho, você pode ligar lá no meu consultório, no 3663-1775, 3663-1775, do ladinho do metrô Brigadeiro, aqui pertinho da Paulista. E, logo mais, a gente vai ter lá no consultório, também no meu espaço, um curso muito interessante do Baralho da Maria Padilha, com a minha querida amiga Lilian Freire. Se você tem vontade de aprender esse baralho, é só ligar lá e fazer a sua inscrição. Poucas vagas, tá? São seis ou sete vagas no máximo. Dia 20 de maio, estarei no Festival Cigano, no espaço da Cida Godói. Então, não neste sábado, no próximo. Você pode ir lá me dar um abraço, consulta as apreços populares. Estarei atendendo das 10 da manhã às 18 horas, um festival com muita dança, muita música, muita festa. Vai ser um encontro cigano de alegria, de felicidade. E a gente espera você, entrada franca, tá bom? Todas as informações lá no meu site, www.andremantovani.com.br Ou então, você pode, como eu disse, acessar o meu Instagram, arroba andremantovani, ou então a fanpage que tem a página oficial. Bom, então vamos falar do que interessa hoje, também, que é a respeito dos números kármicos. Eu vou falar a respeito dos números dentro de um contexto que eu acredito e que eu pratico, né? Ah, André, mas de repente outro comunicador não falou como você, ou eu li num outro livro que não era assim. Então, cada comunicador, cada estudioso, vai ter uma visão diferente sobre o assunto. Então, a gente tem que respeitar a visão de cada um e absorver o que há de melhor dessas visões, né? Para a nossa vida. E aí você pode levar para a sua vida as coisas boas de cada mensagem, tá bom? Então, é assim. Para mim, que estudo a numerologia já há alguns anos, eu considero tanto a numerologia pitagórica, que vai do 1 ao 9, como também considero a numerologia de números compostos, que muita gente fala que é a numerologia cabalística, mas eu não gosto de chamar de numerologia cabalística, porque uma vez, conversando com um rabino, ele me disse que a numerologia cabalística não existia desta maneira, né? Então, para mim, a numerologia é composta, eu prefiro chamar assim. E aí entra a numerologia kármica, que é a numerologia que ultrapassa os dois dígitos, o 1 dígito, né? Do 9, que começa a partir do 10. Bom, para a numerologia kármica, todos os números no mapa têm a sua vibração energética, espiritual, todos os números têm os seus desafios, todos os números têm as suas qualidades boas, todos os números têm as suas realizações, as suas potencialidades, todos os números têm as suas dificuldades que devemos trabalhar. Então, nós temos um mapa que, através do nome, da data de nascimento, nós vamos encontrar muitas coisas importantes para a nossa vida. Por exemplo, através da data de nascimento, é a nossa lição de vida, aquilo que a gente veio aprender. Através das vogais do nosso nome, aquilo que a gente foi em outras vidas, aquilo que a gente traz como bagagem, como herança de vidas passadas. As nossas consoantes, aquilo que a gente mostra para o mundo. E isso é muito importante da gente perceber, né? Aquilo que nem sempre o que eu mostro para o mundo é aquilo que eu trago em essência. Pode haver um conflito muitas vezes aí. E aí a soma de vogais e de consoantes vai dizer muito sobre o meu destino, vai dizer muito sobre aquilo que eu tenho que concluir na vida. Lógico que a gente não pode dizer assim. Ah, meu nome, por exemplo, é André. Então, André, quantas letras tem? Cinco letras? Não, não é assim que a numerologia funciona. A numerologia existe uma tabela pitagórica, lá das filosofias antigas, com valores. Cada letra tem um valor numérico. E esse valor são colocados nas letras, ou seja, nosso nome é transformado em números e depois reduzidos a um algarismo. Então, em qualquer lugar do mapa, sobretudo na data de nascimento, nós vamos sentir a influência da numerologia kármica. Uns sentirão isso muito mais no mundo interior, outros vão sentir isso no mundo externo, com maior ou menor intensidade. Então, eu vou falar aqui, hoje, dos quatro números principais, que a gente sabe que são números considerados, por todos os numerólogos, considerados os números kármicos. Então, o número 13, 14, o número 19 e o número 16. Isso vale para qualquer posição em que estes números estejam no seu mapa. Data de nascimento, na hora de você transformar as vogais, as consoantes, na hora de você transformar tudo que você precisa transformar no mapa para poder ler e interpretar o que os números queiram dizer na sua vida. Tá bom? Mas o número 13, por exemplo, é um número muito associado ao azar. Muita gente tem medo, até porque falam que, sobre esse número, a gente tem acontecimentos negativos na nossa vida. Porém, esse número é um número que traz muitas dificuldades para a realização. Por quê? Porque a pessoa negligenciou a espiritualidade e a vida prática em outras vidas. Então, ela traz para esta encarnação uma dificuldade para realizar as coisas importantes que ela coloca como meta. Então, se você tem aí, nasceu no dia 13 ou somou sua data de nascimento, dia, mês e ano, e aí você tem que somar tudo, dia, mês e o ano completo. Se você somou, deu um número 13, mostra que você traz de outras encarnações uma dificuldade nas suas realizações. Pode ter muita inflexibilidade e muita dificuldade também para as questões afetivas, para as questões de trabalho, para os seus relacionamentos cotidianos e interpessoais. E aí, você precisa ter consciência de que você pode realizar mais. Quando eu tomo consciência da minha numerologia, dos números que me cercam e que produzem efeito na minha vida, assim como a astrologia, quando eu jogo o tarot, eu passo a emanar o lado positivo daquela vibração. Então, se eu tenho o número 13, eu sei que eu tenho dificuldade nas realizações e tenho dificuldade com as transformações, porque o número 13 vai falar muito desse processo da Fênix, daquele que renasce das cinzas, sempre, que vem do mais profundo, renasce mais bonito, mais belo. Então, você que tem o número 13 vai passar sempre por processos assim. Tá bom? Depois, a gente tem o número 14, que é um número que fala de um eu disperso, de um eu fragmentado, que em outras vidas não teve atenção com a necessidade de se estabilizar num relacionamento, numa profissão, num desenvolvimento pessoal. Então, nesta encarnação, o número 14 traz uma dificuldade para ter propósitos claros. É um número um pouco agressivo, quando os acontecimentos aqui vêm de forma negativa, vêm de uma maneira até meio súbita, um pouco, traz um pouco de nervosismo. Então, nesta vida, as pessoas que têm o número 14 vão precisar aprender a encontrar propósitos claros e objetivos e metas muito definidas e não se dispersar em várias coisas ou em vários devaneios ou em várias ideias e vão acabar por não fazer nada. ao contrário, por exemplo, do número 14, que é uma mente, do número 13, que é uma mente muito rígida, uma mente muito inflexível, prática, mais objetiva, porém, muito, com muita dificuldade para criar. O 14, ele tem facilidade para criar, mas ele não tem facilidade para se estabilizar e, ao mesmo tempo, troca muito de humor, de emoções, de ideias, de pensamento. Então, isso pode trazer uma dificuldade para ele, para quem carrega esse número de uma forma kármica. Agora, o número 16, que foi até o número da nossa ouvinte que ligou e perguntou e pediu para a gente fazer esse programa a respeito da numerologia kármica, o 16 é um número bastante difícil porque mostra que esta pessoa que carrega o número 16 em outra encarnação esteve só a serviço do ego, do orgulho. Então, ela teve muitos fracassos súbitos, teve muitas dificuldades, muitas perdas, tanto emocionais como materiais, e ela traz para esta vida uma dificuldade de perdão e uma dificuldade, inclusive, de reconhecer os próprios erros. Então, muitas vezes, isso também vai ser um entrave aí na vida de uma pessoa que tem um 16 proeminente no mapa ou que somando a data de nascimento ou que nasceu no dia 16. São pessoas que são propensas a passar por situações mais difíceis, a terem perdas emocionais ou perdas até meio súbitas, né, no plano material, mas é tudo uma questão para que ela aprenda a lidar com o orgulho, para que ela não leve adiante aquele orgulho que ela teve em outras vidas. Depois, a gente tem o 19, que seria o outro número considerado kármico para a maioria dos numerólogos, né, que fala de uma pessoa, de uma alma que em outras vidas teve poder e influência, mas um poder e influência que foi tido de uma forma tirana, né, que não teve ética, que não teve limites, né, e para esta vida ela precisa elevar a consciência, ela precisa conciliar pessoas, ela precisa buscar a harmonia do mundo e dos grupos. Então, se você tem um 19, saiba que você tem uma missão espiritual até, mas uma missão espiritual não significa que você tem que estar, por exemplo, só aqui na rádio falando de espiritualidade. uma missão espiritual é você estar aí levando o pensamento para o bem das pessoas, tendo um propósito claro para o mundo, para que as pessoas sejam melhores, né, muitas vezes as pessoas confundem uma causa nobre com uma grande causa, né, uma coisa fora do comum, algo que realmente se expresse para além das suas fronteiras, né, mas um número 19 precisa mesmo falar para um grupo, então precisa ter aquele pequeno grupo de estudo que de repente vira um grupo bom, um grupo de apoio que vira uma causa, né, que escreva livros, que propague coisas boas para melhorar o mundo, sem orgulho e sem vaidade. Pessoas que nascem com esse número geralmente trazem problemas com o pai, ao contrário das pessoas que têm o número 18, que são pessoas extremamente, que trazem problemas muito sérios e muito claros com a figura da mãe, né, de outras vidas, com a figura da maternidade, então o 19 fala da paternidade, o 18 da maternidade, então o 18, aí agora começa uma leitura mais pessoal, mais minha, então eu considero para além do 13, do 14, do 16, do 19, eu considero o 18, 20, 12 e o 7, então se você tem 18, 20, 12 e 7, você também tem alguns desafios kármicos no teu mapa, 18, mostra uma necessidade de você estabilizar o teu emocional no mundo prático e físico, né, necessidade de não entrar num mundo de fantasias, de não entrar num mundo onde você não lida bem com a realidade, o número 20, que traz um resgate kármico muito forte com a família, é impressionante as pessoas que eu vejo com o número 20, como elas têm cobrança de família sempre em cima delas, então isso é algo que precisa ser trabalhado e precisa ser melhor captado, tá, e as cobranças são pessoas que são muito julgadas por tudo que falam, por tudo que pensam, o número 12, pessoas que trazem uma sensibilidade maior para serem capacho dos outros e se sentirem deprimidas e se sentirem impotentes diante do mundo, né, e as pessoas que têm o número 7, que são pessoas mais individualistas, mais duras, que acabam por não ouvir os outros e não desenvolver a sua espiritualidade, são muito centralizadoras, muito controladoras, acham que vão dominar o mundo, né, e precisam trabalhar espiritualidade, não guardando rancor e deixando de ser centralizadoras, como eu disse, tá bom? 31710221, dá tempo de atender o meu ouvinte, quem vai entrar na linha agora para falar comigo, ou 3262-4490, lógico que aqui o programa passa muito rápido, então, a gente fala de um jeito mais superficial e tentando ajudar a todos numa compreensão, mas vamos lá, alô, Oi André, quem fala? Bom dia, meu nome é Silvia de Mauá, tudo bem? Tudo ótimo, e você Silvia? Tudo bem, André, eu falei com você a semana passada e eu consegui a advogada e nós achamos um probleminha lá no processo, né? Tá. E eu gostaria de saber, é porque ela está meio indecisa, porque vai ter que entrar no tribunal de justiça. Alô? Oi? Silvia, eu vou ter que dar oportunidade para uma pessoa que não tenha falado ainda, tá bom? Um beijo para você, boa sorte. Alô? 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 Quem fala? Justi Clebre. Tudo bem? Tudo bem, fico agradecido de ouvir você e seu programa, tá? Muito obrigado, você fala de onde? São Paulo. Qual a sua pergunta? É sobre a minha vida espiritual. Qual, você quer saber se vai correr tudo bem? Isso. Olha, você tem dom de cura, viu? Você é uma pessoa que trabalha, precisa trabalhar sua espiritualidade, trabalhando sua espiritualidade você vai melhorar muito as questões materiais da vida também, vai melhorar a sua prosperidade, vai melhorar o progresso, vai trazer êxito e felicidade no teu caminho. Aqui fala no jogo que você vai descobrir uma nova filosofia ou um novo caminho, que você não deve ficar parado esperando as coisas acontecerem. então se você se sentir tocado a buscar um novo trajeto ou um novo caminho espiritual, vá em frente porque você vai ser muito feliz. Um abraço pra você meu amigo. Alô? Alô? Alô André? Isso. Bom dia. Bom dia, quem fala? Eu sou a Simone, eu falo aqui da Vila Califórnia. Tudo bom Simone? Tudo bem, graças a Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro meu filho, pode ser? Pode, qual a pergunta? Ele tá fazendo estágio numa multinacional, ele começou em janeiro e o estágio vai até dezembro, né? Certo. Aí ele tá fazendo umas provas e tal, aí eu queria saber se tem chance dele ser efetivado, depende dessas provas. Tá. Olha só que legal, o jogo fala que ele realmente vai ter boas oportunidades dentro desse estágio, mas vai aparecer um outro trabalho pra ele até o mês de junho. e ele vai ser muito mais feliz nessa outra oportunidade. O jogo fala pra ele seguir firme, não ter medo de buscar uma nova oportunidade, não ter medo de buscar um novo caminho, porque isso vai trazer pra ele êxito, felicidade e prosperidade. Ele está no caminho certo. Um beijo pra você e boa sorte pro seu filhão aí. Um beijo pra todo mundo, nosso programa já chegou ao fim. Quero mandar um beijo em especial pro meu sobrinho Caio que tá ouvindo o nosso programa lá de São José do Rio Preto, todos os amigos queridos. Acessem o meu site www.andremantovani.com.br O livro Tarô dos Orixás já está na pré-venda. Grande lançamento pela editora Isis que eu tenho uma honra enorme de estar lançando em parceria com eles. E até quarta-feira se Deus quiser e lhe há de querer. Tá lá. A Rádio Mundial apresentou Programa Seu Astral com André Mantovani. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. Mas sobre...